Elivaldo, quero começar conversando com você a respeito de um assunto que teve muita repercussão ontem e hoje, que foi a mudança de comando no estado do Piauí, no Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Você mesmo noticiou na coluna em tempo real que essa mudança aconteceu. E agora, Elivaldo Barbosa? Joel, só antes de falar da volta dos gramados, eu ainda vou falar sobre esse assunto, eu ainda vou insistir com o doutor Leonardo Alano, o odontólogo dos mais competentes. Um grande abraço para ele pelo sucesso na cirurgia. Agora, sobre o PTB, Joel, se é verdade, o PTB hoje já é dirigido no estado do Piauí pelo deputado Paes Landim. Eu conversei hoje pela manhã com o senador Almano Ferre, ele nos concedeu em uma entrevista explicando os motivos da mudança, falou que não foi uma mudança traumática, foi apenas um cumprimento de mandato provisório à frente do Partido Trabalhista Brasileiro. Almano Ferre que esteve à frente do PTB de fevereiro até o dia 15 de outubro. Terminou a missão, ele agora passa a se dedicar com exclusividade ao seu mandato no Senado Federal. Ele falou também sobre mudança de partido. Não descarta, revelou inclusive quais as legendas mais próximas dele nesse processo de possível mudança de legenda que deve acontecer, se acontecer este ano ou em 2017. Almano Ferre está muito focado em projetos que ele está priorizando no Senado Federal, mas as conversas estão acontecendo, ele não descarta os convites, mas as definições ainda dependem de alguns fatores que ele está estudando, analisando e que vai tomar uma posição no momento certo, adequado e levando em conta, lógico, critérios que ele considera importantes para o seu mandato e sobretudo para projetos, recursos relacionados aos interesses do Estado do Piauí no Senado Federal. Elivaldo Barbosa, o Estado do Piauí enfrentou esses problemas provocados pelas queimadas recentemente. A chuva começou a cair aqui na capital, mas os problemas persistem. E hoje um decreto formalizou essa emergência, essa situação de emergência que muitos municípios estão enfrentando por causa das queimadas. Algumas medidas práticas já estão sendo anunciadas ou pensadas pelo governo, Elivaldo? Sim, João Elson. O governo do Estado liberou agora há pouco a Agência de Desenvolvimento da Habitação, a ADH, para o início imediatamente já com base nesse decreto de situação de emergência que permite uma agilidade dos procedimentos burocráticos para a construção de casas afetadas pelos incêndios nas regiões de Teresina e José de Freitas. A ADH, presidida por Giovanna Gaios, que está aqui ao meu lado, será o órgão responsável pela execução dessas obras. Já existe até planta para a construção e recursos em caixa para que as casas atingidas pelas queimadas sejam reconstruídas em Teresina e José de Freitas. Doutora Giovanna, como será esse trabalho executado já a partir de agora? Está tudo pronto, recursos garantidos, projetos elaborados? Boa tarde. É, boa tarde. Pois então, o governador Wellington Dias já determinou que a ADH apresentasse um levantamento, são 13 unidades que foram atingidas pelas queimadas, então a ADH já elaborou uma planta, são 13 casas que serão construídas novamente, na mesma localidade, uma planta com 36 metros quadrados, dois quartos, sala, banheiro, cozinha, uma casa com piso, toda completa, que será entregue a essas famílias, será com base num decreto emergencial, ou seja, ela será feita imediatamente, sem nenhuma, dentro desse decreto emergencial, a ADH já está com a planta feita, eu estou aqui com todo o processo já montado. Planta baixa, toda prontinha aqui, já tem? Toda planta já baixa, feita, com todo o orçamento de cada unidade habitacional, protocolando aqui para o governador autorizar para que a ADH possa iniciar já o processo de construção imediatamente dessas seis casas. Aliás, são seis casas em Zé de Freitas e sete casas na zona rural de Teresina. Então, Elivaldo, essas famílias, elas perderam as suas casas e todos os seus pertences. Então, o governo do estado está extremamente sensibilizado, ele utilizará recursos do FECOP, nós estamos já com esse dinheiro assegurado e o governo está focado diretamente com o comitê gestor, Secretaria de Defesa Civil, ADH, Secretaria de Governo, Corpo de Bombeiro, a Polícia Militar, enfim, são vários órgãos que estão trabalhando juntamente, em conjunto, nessa área de atendimento a essas famílias, a própria Secretaria da Assistência Social, todos nós abraçados nessa causa de amparo, de assistência a essas famílias que foram diretamente atingidas com essa situação de calamidade que ocorreu com essas famílias que foram atingidas. E à medida que forem surgindo, nós continuaremos dando assistência e suporte a essas famílias. Esse levantamento já foi feito de forma conclusiva dessas três unidades? Sim, esse levantamento já foi feito, mas nós continuamos com as equipes em campos, o Corpo de Bombeiro, ele está na linha de frente de todo esse trabalho de equipe, ele com a defesa civil, e todos nós estamos em conjunto, na retaguarda, fazendo esse trabalho, acompanhando, e vamos sim, podemos garantir que nós vamos dar todo o suporte que o estado já se propôs com o governador. É esse o compromisso do governo do estado, da toda a assistência necessária às vítimas dessa situação que se encontra. Obrigado então, doutora Giovanna, pela boa notícia que traz a ação do governo do estado em benefício das famílias atingidas pelas queimadas. É, nós estamos às ordens, esse é o nosso compromisso. Obrigado, boa tarde. Então, Joelso, finalmente essa notícia que agrada, essa ação pública, ação governamental associada, então a maior notícia que foi o retorno das chuvas, esse refresco nas matas aqui das regiões próximas de Teresina, que não deixa de ser um fator climático importante para conter a onda de queimadas em Teresina. Agora, Joelso, ainda hoje no Jornal do Piauí você vai ver por que a conta telefônica do deputado federal Silas Freire assustou o próprio dono do telefone. Ele fez uma viagem ao exterior, quando chegou à conta, ele se assustou a ponto de propor uma audiência pública para discutir o assunto na Câmara Federal. Legenda Adriana Zanotto